Olá, humano! Bem-vindo ao primeiro vídeo do Cerebrando. Aqui você vai entender um pouco o que é neurociência. Andressa, o que é neurociência? Bom, para a gente entender o que é neurociência, a gente precisa entender o que é um sistema. Uma célula é a menor unidade dos seres vivos que tem forma e função bem definida. Quando elas se organizam em grupos, elas formam os tecidos. Quando eles se organizam em grupos, eles formam os órgãos. Que quando se organizam em grupos e tem uma função bem definida, eles formam um sistema. Agora, voltando para a sua pergunta, a neurociência estuda como o sistema nervoso desenvolve e o que ele faz. Os neurocientistas, eles tentam decifrar os comandos do cérebro e todas as suas funções. Isso é muito importante porque o cérebro controla tudo o que a gente faz. Como a nossa memória ou as nossas habilidades motoras, por exemplo. Neurociência é uma ciência interdisciplinar. Isso significa que ela mantém contato com várias disciplinas, como a biologia, a química, a medicina, a matemática, a linguística, a engenharia, a física e a ciência da computação. Legal. E você sabe me dizer qual é o registro mais antigo da neurociência? Para começar, é importante ter em mente que o cérebro nem sempre foi considerado importante. Para você ter noção, os antigos egípcios, quando iam criar uma múmia, esvaziavam o cérebro dela pelo nariz e jogavam fora. Mas os órgãos internos, com exceção do coração, eram removidos e colocados em volta do corpo com maior cuidado em uma espécie de jarro. Mas mesmo fazendo isso, são eles que são os responsáveis pelo registro escrito mais antigo usando a palavra cérebro. Ela aparece num papiro chamado Edwin Smith Surgical Papyrus, que foi escrito por volta de 1700 a.C., mais ou menos. E é muito provável que ele tenha sido escrito pelo grande médico egípcio chamado Imanotep. O mais legal é que ele é considerado o primeiro documento médico da história da humanidade. Uou. Para falar a verdade, por isso eu não esperava. Sempre quando eu estou vendo uma área nova, uma coisa que me ajuda a entender ela é ver as divisões dela. Você pode falar para a gente quais são as divisões da neurociência? Ah, ela é dividida em várias áreas. Eu vou falar um pouquinho sobre as mais importantes. Pode ser? Pode ser. Bom, ah, é importante ter em mente aqui que os neurocientistas geralmente cobrem várias ao mesmo tempo, não só uma delas. Ok. Bom, primeiro, a gente tem a neurociência afetiva, que analisa como os neurônios se comportam com relação às emoções. A gente tem a neurociência comportamental e cognitiva, que estuda as bases biológicas do comportamento e as funções cognitivas. A gente tem a neurociência computacional, que é uma das partes que mais me interessa, que busca entender como o cérebro funciona, claro, usando computadores para simular e modelar as funções cerebrais. A gente tem a neurociência cultural, que é muito interessante, que analisa a forma como as crenças e os valores culturais são moldados pelo cérebro. A gente tem a neurociência celular e molecular, que estuda os neurônios e o papel individual das moléculas no sistema nervoso. A gente tem a neurociência do desenvolvimento, que analisa como o sistema nervoso se desenvolve. A gente tem a neuroengenharia, que é muito legal, que usa técnicas de engenharia para entender melhor, reparar ou melhorar os sistemas neurais. E a gente tem uma muito importante também, que é a neuroimagem, que cria imagem do cérebro e usa ela para diagnosticar doenças, por exemplo. Ah, ela também é usada para estudar o cérebro e ver como ele reage a uma atividade específica. E, por fim, a gente tem a neurofisiologia, que olha para a relação entre o cérebro e as suas funções. Caramba, quantas neuro horas! Então, pelo que eu pude ver, tem espaço para todo mundo, né? Inclusive, por exemplo, você. Você faz física computacional e você está indo para a neurociência. Exatamente. Não são só biólogos ou médicos que trabalham com essa área. Esperamos que você tenha gostado. Muito obrigado pela atenção e que a neurociência esteja com você. Se você quer saber por que a neurociência é melhor que a psicologia... Falei, né? Mancada. Você que falou. Não, vamos contar para eles que a neurociência é melhor que a psicologia. Não, vamos contar para eles.